Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Adriano, o esposo da Ju. Estou aqui para gravar esse vídeo juntamente com você. Como todos sabem, minha esposa está grávida, está já com sete meses, em uma semana. Já está entrando em um processo delicado, precisa de repouso, precisa de muitos cuidados. Ela está em casa nesse momento, descansando, para que tudo ocorra bem, para que o Gustavo venha com muita saúde e ela também tenha bastante saúde. Mas eu estou aqui com você nesse momento aqui, quero me interagir com você aqui na horta, sobre algumas coisas, alguns detalhes, algumas dicas. Olha, mas antes disso eu quero falar sobre o curso Horta Orgânica. Você já conhece, você já ouviu falar, você já deu uma olhadinha. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, com o que você vai ter o acesso lá diretamente. E você vai ver que é super bacana, muito bem estruturado, muito bem elaborado. O curso é da própria Ju, tá? A minha esposa mesmo que fez esse curso, juntamente com uma equipe, tá bom? E você vai, ó, super amar. O valor muito simbólico devido ao conhecimento que você vai receber nesse curso. Dá uma olhadinha lá, passa lá, que você vai gostar. Pessoal, nós estamos aqui, ó, na horta. Eu cheguei pela manhã, acordei hoje por volta de umas 6 horas da manhã. Molhei a horta lá de cima. Nós temos uma outra horta, a Horta do Palmar. E vim pra cá molhar, pra regar. E nós regamos. E por que nós regamos? Porque a minha sogra, a mãe da minha esposa, ela chegou no momento que eu tava molhando. Como é muita coisa pra molhar, ela veio me ajudar. E ela veio me ajudar, junto a eu e ela. Nós regamos a horta toda, deixamos bem regadinha. E depois ela foi embora. E aí, eu comecei a podar, a fazer algumas podazinhas nas couve, nas folhas amarelas. Dando aquele cuidado, aquela manutenção na horta. E na sequência, o meu filho, o Davi, ele veio, trouxe um café abençoado. E eu tomei um café, porque eu tinha saído de casa e não tinha tomado café. E aí, nós tomamos aquele café. E agora eu tô aqui, com você, pra gravar esse vídeo. O que eu quero dizer sobre isso, é que a Ju, ela realmente tem mais carisma, tem mais graça pra gravar os vídeos. Gravei outro vídeo, a pessoa falou assim, nossa, mas a Ju é melhor, se desenvolve melhor. Realmente. A minha esposa, ela tem esse talento, ela tem esse dom de exercer, né? Sobre a horta, ela tem muito mais conhecimento do que eu. Tem muito mais experiência do que eu. Ela conhece bem daquilo que ela tá falando. Mas, por um momento, ela precisa que alguém dê continuidade. E o canal não pode parar. A gente tem que dar, né? Sempre tá postando um vídeo. Então, o que eu quero falar com você é o seguinte. É um projeto que a minha esposa entrou, aonde toda a família se interage. Aonde todo mundo pode participar e fazer um pouquinho. E isso que é importante. Se você tem um projeto que a sua família pode participar, pode lhe ajudar, você está no caminho certo, viu? Você está no caminho certo. Porque esse é o caminho. Porque nós, nós não somos insubstituíveis. Nós somos substituível. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de cooperação, nós precisamos de apoio. Ninguém vence sozinho, pessoal. Ninguém vence sozinho. Eu tô aqui nesse vídeo aqui pra falar com você o pouco que eu já fiz. O pouco que eu já me interagei com a horta. Daqui a pouco nós vamos também adubar alguns canteiros. Fazer algumas limpezas. Algumas manutenções. Nós vamos dar continuidade. Então, é necessário que a família esteja interagindo dentro do projeto. Talvez possa não estar ligado diretamente, mas estar ligado indiretamente. E isso é muito importante. E aí é que tá a bênção do Senhor sobre a sua família e sobre a sua casa. Por menor que seja o projeto, por maior que seja o projeto, é necessário essa interação. É necessário essa cooperação. Há uma história muito interessante que vai falar acerca de Abraão e Ló. Abraão e Ló, eles estavam já abençoados, prósperos, com muitos gados, mas estavam tendo problema. Então, Abraão precisa tomar uma decisão juntamente com Ló e dizer, Ló, nós temos que nos separar. E algo interessante, irmão, que Ló, ele vai, a Bíblia vai deixar claro, e vai dizer assim, que escolheu para si as campinas de Sodomas e Gomorra. A escolha de Ló, futuramente, causou um prejuízo terrível no meio da família. Por quê? Porque Ló, no momento que Abraão falou com ele, que ele tinha que escolher um lado para o outro, aquele momento ali, ele deveria falar assim, não, peraí, eu vou participar com a minha família, eu vou ter uma reunião com a minha família, vou conversar com a minha família, por mais que talvez eles não decidam, porque eu vou decidir, eu sou a cabeça da casa, mas eu preciso ouvir os conselhos deles, eles precisam estar junto comigo nessa decisão. Mas não, Ló, sozinho, escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, e o que aconteceu? Um desastre no meio da família. As decisões que você toma, quando você tem uma família, você precisa interagir com todo mundo, você precisa colocar todo mundo dentro do propósito. Você tem que participar, você tem que ter o consenso. A sua esposa precisa também dar o conselho dela, o seu esposo também precisa dar o parecer dela, o seu filho também precisa dar o parecer dele. Todos nós precisamos dar o parecer, porque na dificuldade, na dor, na luta, quem vai estar? É a família. Então, meus amados, essa é uma reflexão que eu deixo aqui com você, para que você venha estar interagindo com a sua família, que você venha pedir o Senhor graça, sabedoria, para você interagir juntamente com a sua família. Tá bom? Eu tenho visto muitas dúvidas nos comentários, estive respondendo ontem bastante comentários, e vi muitas dúvidas. Pessoal, olha, dá uma olhada no canal, dá uma olhada nos outros vídeos, tem muitos vídeos interessantes aí, que podem te ajudar nas suas dúvidas. Tá bom? E eu percebo que muitas dúvidas, já tem já a resposta aí no canal, em muitos vídeos, é sobre pragas, sobre o desenvolvimento que vocês não estão conseguindo ter, e você precisa se interagir aí. Dá uma olhadinha aí, que você vê muitas dicas boas. Tá bom? E nesse vídeo aqui, se você colocar algum comentário, que eu puder lhe ajudar, eu vou colocar o link do vídeo, que está a sua resposta. Tá bom? Porque vai ser melhor, que aí quem vai falar com você, vai ser a própria Ju, e ela vai se interagir com você, e você vai ver lá, né, o que você precisa saber. Olha aí pessoal, nossa abóbora como que está, se desenvolvendo, olha, que maravilha, a coisa mais linda, como minha esposa fala. Nosso amiguinho, Davi. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quando vai lhe lançar o final do vídeo, porque se você não é inscrito, deixando aqui seu joinha, bastante, bastante joinha, vai ser um super mega joinha aqui no vídeo, porque eu estou gostando muito, muito de novo do vídeo. Também não esquece de comentar, que para para os teus amigos, nós botarmos todos os aplicativos, tweet, dragão, viz, toda a parte que você vai compartilhar, você vai compartilhar, que vai dar a sua capacidade, se te vai plantar, e vai dar a sua vida em todo o Brasil. para todos os inscritos, das regiões, do país, dê um beijo em comentários, quem está chegando agora, seja bem-vindo, e que ainda não comecei, como no canal começou, um beijão, para vocês. É isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, tá bom? E nós vamos agora, encerrando esse vídeo, que Deus venha te abençoar, que o Senhor venha prosperar a sua casa, a sua família, e que essa reflexão, ela possa penetrar no seu coração, e isso venha a acontecer, se não estiver acontecendo. Amém? Nós amanhã vamos estar colhendo, hoje mais tarde, talvez vamos estar fazendo algumas colheitas, e nós vamos estar também gravando um vídeo para você. Que Deus te abençoe. Aquele abraço.